Oi, hoje eu vou gravar mais uma vez aqui no Lago Woods Hoje eu vou colocar aquelas coisas que eu peguei no outro vídeo aqui dentro da minha casa Muito pequeno Então deixa eu colocar Aqui estão todas as coisas que a gente pegou Eu vou colocar Esse negócio aqui, olha O que ficou bom? Ih! Você perdeu a minha entrada, é isso? O que é que eu posso colocar aqui? O que é que eu posso colocar aqui? Deixa eu ver O que é que eu posso colocar? O que é que eu posso colocar? Estou vendo Acho que passei pouco Tudo do lado Aqui, olha Posso colocar isso aqui, olha que estou na minha casa Tem um gatinho aqui Escorrega Isso! Vai, o que eu quero colocar? Colocar um aqui em casa Ok Pronto Isso, não deu certo Colocar uma escorrega O gol zogo Vou ter que sair Eita É aqui que parto Vou aterrissar aqui Então aqui ó, eu vou entrar de novo aqui pra me cavar Só tirar o escorregador Que não ficou bom Esse também não ficou bom É melhor não colocar Aqui Aqui E aí E aí E aí Então agora eu vou te dar esse corregador aqui ó, porque não vai dar pra colocar. Só o que posso colocar? Estou bem! Eu acho que se amanheceu um dia Então é só mais picada Agora eu vou explorar lá fora Será que amanheceu o dia Enquanto que amanhece o dia Eu vou explorar Então vamos explorar Então vamos O que eu posso colocar aqui Isso não, eu quero ir aqui Só ver Não, eu só vejo o que eu posso colocar É o castelo Não, eu só vejo Olha, aqui é o outro lado do castelo Olha Aqui eu vou passar minhas O que eu posso colocar aqui O que eu posso colocar aqui O que eu posso colocar aqui Não, não. Mas ali dá pra ver mais que aqui Antes que é o ponto mais alto daqui O ponto mais alto desse lugar é ali Aquela torre vermelha lá que eu fiz Vai até as nuvens Subindo esse carinha aqui primeiro Gostei de ficar no cabelo dele Mas eu vou sair Uhuuu Chega até lá em cima Uhuuu Eu quero ir até lá em cima Aqui sim que dá pra ver de tudo Tá acontecendo Eu vou voltar lá Tchau 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 Máquina é rápida E todas Escolar esta cor É esta Fogo Colocar fogo aqui eu vou morrer Vamos ver Vamos escolher algumas O som esta bom Então vou ver aqui O que eu posso fazer Vou pegar a minha nave Depois eu vou voltar para este mundo Vai pegar a minha nave Depois eu vou voltar para este mundo Se eu vou pegar a nave Tutu! Vou pegar a nave Vou colocar no bloco de ouro Eu vou entrar aqui Vou pegar a nave Vou pegar a nave Vou pegar a nave Vou pegar o rosto Vou pegar o rosto Estou com o rosto Este. Deixa eu criar de novo. Aqui. Este que eu quero. 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 Eu quero relato meu mundo. Este que eu quero. Este que eu quero. Estou. 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 Não, eu saquei aqui Não, eu saquei 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 Não há apis a escurrida.